Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Domingamos por aqui e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que vocês me pediram muito. Hidratantes para dias quentes. Eu mostrei pra vocês agora na semana que passou, perfumes para dias quentes. Trouxe a resenha do Kayak O2, então eu estou focando nessa vibe mais gelada, em cheirinhos mais refrescantes, porque realmente tá muito calor. Só que eu nem tinha pensado em trazer hidratantes e vocês me pediram lá no Instagram, aqui nos comentários mesmo, então atendendo a pedidos, separei pra vocês 10 hidratantes com essa vibe. Foi 10, né? 2, peraí, 3, 6, 9, 10. Isso mesmo, 10. Agora sim. Então eu separei pra vocês 10 hidratantes com essa vibe, tá? Então são hidratantes geladinhos, aqueles hidratantes que têm uma textura bacana também pro verão, porque às vezes não é só o cheiro. Às vezes o cheiro é gelado, só que o hidratante é denso demais, deixa a pele grudando. E, gente, no verão ninguém merece, né? É pele que fica colando. Então eu separei pra vocês esses hidratantes mais leves, mais gostosinhos, que realmente valem a pena, tá? Então vamos começar pra esse vídeo não ficar muito longo e eu espero muito que vocês gostem. E o primeiro é o Nuvem da linha Cuide-se Bem, da Oboticário. Gente, nuvem. Ele tem uma vibe muito sutil. É a palavra que eu quero usar pra vocês. Eu vou mostrar a textura aqui. Ó, ele é muito leve, ele não é nada, absolutamente nada denso. Você passa e ele some com facilidade. O cheiro dele é um cheiro muito sutil. Então esse hidratante aqui, ele não vai servir pra você só nos dias quentes. Em qualquer momento, frio, quente, frio, calor, né? Em qualquer momento você vai conseguir usar ele, porque ele tem um cheiro sutil. Ele é literalmente nuvem. É um tipo de hidratante que você vai conseguir combinar com vários perfumes. Ele é muito versátil. E pra você que gosta dessa vibe mais sutil, mais leve, você vai gostar. A textura dele, mostrei pra vocês aqui, é muito levinha. Então é um tipo de hidratante que não vai te incomodar de forma alguma em dias quentes, tá? É super baratinho, da linha Cuide-se Bem. Então vale a pena, tá? Sua pele vai ficar cheirosa, vai ficar hidratada e não vai ficar colando, tá? Não vai ficar aquela pele grudenta. A maioria dos hidratantes da linha Cuide-se Bem tem essa particularidade, vamos dizer assim. Eles não deixam a pele esbranquiçada. Tem um ou outro que deixa, mas a maioria não deixa, tá? Inclusive, tem um que eu até gostaria de citar pra vocês, que é o Cereja Livre. O Cereja Livre eu não trouxe pra vocês justamente por isso. Ele tem um cheiro muito gostosinho, bem gelado, bem fresco. Só que a textura não é bacana. A textura é branca, deixa a pele branca. Foi por isso que eu não trouxe pra vocês. Só que o cheiro dele tem tudo a ver com o verão. Só que a textura não ajuda. Então esse daqui é um que vale a pena, tá? E um outro que eu trouxe pra nós também é da O Boticário, tá? Também da linha Cuide-se Bem. Só que esse daqui é o Pessegura. Eu trouxe pra vocês no vídeo de ontem o Bora Splash dele, tá? Gente, Pessegura pode até parecer que é enjoativo por ter cheiro de pêssego. Mas não é. A textura dele aqui, ó, também, ó. Tá vendo que parece que vai virando uma aguinha? Então some com muita facilidade, ó. Já sumiu, tá vendo? Já sumiu, a sua pele vai ficar hidratada, vai ficar cheirosa. Só que a absorção é muito boa, tá? Então o Pessegura, ele tem um cheirinho bem gostoso. É um cheirinho que ele é marcante, só que ele não vai te enjoar. Eu conheço muitas pessoas, e eu era uma delas. Aliás, ainda sou. Não são todos os cheirinhos, todas as fragrâncias de pêssego que me agradam. Pêssego, pra mim, é uma nota que, dependendo de como ela é trabalhada, ela me dá enjoo. Principalmente no calor, principalmente no verão. E o Pessegura não é assim, tá? Então, como ele tem essa vibe mais atalcada, mais almiscarada, traz equilíbrio. Então não é aquele pêssego que vai chegar chegando. É uma mistura de pêssego, almiscar, levemente atalcado. Então ele vai trazer equilíbrio pra você, tá? Então é um tipo de hidratante que eu recomendo pra dias quentes. Principalmente aí pela textura. Tem um cheirinho bem gostoso, bem agradável. E a textura é muito leve. Então você não vai ficar com aquela sensação de pele que fica colando, sabe? Pele que fica grudando. Então realmente eu indico pra vocês, porque vale muito a pena. Um outro que eu trouxe pra nós é de Giovanna Baby. Eu comprei errado, mas pra você que tem outra volumetria, é a mesma coisa, tá? Esse daqui é o Giovanna Baby Blue. Eu comprei o de 50ml, gente. Eu comprei em um kit. Eu até comentei no dia que chegou pra mim que eu queria muito esse hidratante. Tô sentindo que tem um cabelo bem aqui, peraí. Ah, agora passou. É estranho, né, quando fica? E eu até comentei com vocês que eu comprei ele num kit. Eu mostrei esse kit. Eu queria muito esse hidratante, só que acabou vindo em 50ml, tá? Gente, muito frescor. Tem o mesmo cheiro do Body Splash. Aquele Body Splash, ele tem cheiro de mamãe e bebê da Natura. E o hidratante tem a mesma textura. Eu não sei como que funciona, mas eu vou mostrar isso pra vocês. Que ele vem com... Eu acho que dá pra vocês verem de perto. Tá vendo que tem uma pontinha azul aqui? Ele é cheio de pontinhas azuis, tá vendo? Então, deve ser alguma tecnologia que tem aqui. Eu não sei se tem a ver com esfoliação. Mas ele também é um hidratante que ele some com facilidade, tá vendo? E, gente, o cheiro é muito fresquinho. É o cheiro do mamãe e bebê da Natura. Eu sinto o cheiro de mamãe e bebê no Giovanna Baby Blue. Não é à toa que é o meu preferido. Eu gosto do rosinha também, mas o azul pra mim é o melhor. E, gente, é um cheiro muito gostoso. Vale a pena. Tem o mesmo cheiro do Body Splash. É basicamente isso. Textura maravilhosa. A sensação aveludada na pele. Some com facilidade. Não vai deixar sua pele grudenta. E vai com aquele cheirinho atalcado. Aquele cheirinho de bebê que a gente adora. Então, realmente vale a pena, gente. Eu indico de olhos fechados pra vocês. Um outro que eu trouxe pra nós é um de Dona Eudora. E esse daqui é o Cristais do Himalaia da linha Lapiel. Gente, perfeito para dias quentes. Ah, Pauli, mas você já falou uma vez que ele é adocicado. Ele é realmente adocicado. Mas eu vou mostrar pra vocês. A textura dele é uma textura que também não vai deixar sua pele esbranquiçada. Tá vendo? Eu nem vou cheirar aqui a minha mão porque eu já misturei vários hidratantes, né? Mas a textura dele é incrível, gente. É uma textura muito gostosa. Ela é levemente mais densa do que esses que eu mostrei pra vocês. Só que ela não deixa a pele branca, tá? Aquela pele que fica com aspecto de sabonete. É um cheirinho adocicado, sim. Só que ele é levemente almiscarado. Então, é aquele cheiro mais adocicado, só que não vai te incomodar. Não é aquele cheiro gourmand. Nada disso. É um cheirinho bem gostoso. É um cheirinho confortável. Pra você que é formiguinha e, assim, tá sofrendo igual eu? Pra você que tá sofrendo, que gosta de usar aquele doce potente e esse calor não está te permitindo fazer isso, você vai gostar desse daqui. É uma boa proposta, tá? Porque, realmente, ele tem essa vibe adocicada, só que é confortável, tá? Então, é um cheirinho muito gostoso. Vale a pena. Eu indico pra vocês, gente. Porque, realmente, é um cheirinho muito bom. A textura é boa. Sua pele vai ficar hidratada. Você vai ficar cheirosa o dia todo. E não vai te incomodar. Um outro que eu trouxe pra nós também é da O Boticário. E esse daqui é um dos mais queridinhos do momento. Que é o Capricho Be Myself. Gente, Capricho Be Myself, ele é doce. Só que ele tem um cheiro de coco assabonetado. Lembra que eu falei pra vocês da similaridade que ele tem com Signature Montblanc? Que é aquele perfume que ele é, literalmente, parece uma barra de sabonete branco. Aquele perfume, ele é bem assabonetado, pelo que todo mundo me falou, né? Eu ainda não conheço. Mas eu vejo muitas pessoas comentando que ele é gelado, ele é assabonetado, ele é atalcado. Então, se ele for nessa vibe, está correto, tá? As pessoas que comentaram, mesmo que a opinião seja muito particular, todas as opiniões que eu ouvi até agora têm muito a ver com esse hidratante aqui. E se realmente eles forem parecidos, gente, compensa, tá? Porque ele tem um cheiro de coco, mas ele é bem atalcadinho, bem assabonetado. Não é aquele cheiro de coco gourmand. Eu não sinto essa vibe. Eu sinto ele cremoso, só que essa vibe assabonetada assabonetada e atalcada deixa ele com equilíbrio. Essa é a palavra, equilíbrio. Então, é um cheiro bem gostoso também. Eu não vou cheirar aqui com vocês, porque já está muito misturada. Mas olha isso, olha essa textura. Já sumiu, tá vendo? Não deixou a pele branca e já sumiu. Então, gente, vale a pena. O Capricho Be My Self vale a pena. Eu comprei ele por R$37,90. Super promocionado. Não sei se ainda está com essa promoção, mas se estiver, comprem, tá? Porque vale a pena. Às vezes você vê ali, ah, é da Capricho, é da Capricho. Gente, não tenha um pensamento que eu tive. Eu sempre tive esse pensamento. Ah, Capricho é de adolescente. E não é. Eu realmente não concordo com isso. Hoje em dia, né? Antes eu achava também, confesso. Mas agora realmente mudou o meu conceito e realmente é um cheiro muito gostoso. Também me joguei essa semana no meu da Natura Luna Fascinante. Gente, praiano. Totalmente praiano. Lembra que eu comentei com vocês que o Luna Fascinante, ele é considerado o La Vies Belle brasileiro? E eu realmente sinto essa similaridade com o La Vies Belle. É um cheiro muito praiano, muito tropical. Eu sinto... Essa é uma das únicas diferenças que eu sinto do La Vies Belle. O La Vies Belle, ele é um floral gourmand. Ele é considerado um floral gourmand. Esse daqui, eu sinto ele mais tropical. Então eu sinto aquela vibe floral, eu sinto aquela vibe adocicada, atalcada, só que ele é mais tropical. Literalmente tem frutas tropicais aqui, notas tropicais. Então realmente é um cheirinho muito gostoso. E uma coisa muito legal da Natura, isso daí eu posso falar de todos. Pelo menos até o momento, eu não conheço um hidratante da Natura que fique com aspecto de sabonete. Todos eles têm essa textura, tá vendo? Eles são muito leves, eles somem com muita facilidade, ó, já sumiu. E não deixou a pele branca, tá vendo? E todos, gente, pelo menos todos os que eu tenho, inclusive os de pote, eles não deixam a pele branca, tá? Eles são muito leves, a textura é muito gostosa, não é denso. Então vai deixar a sua pele muito legal, a sua pele vai conseguir absorver, vai ficar bem hidratada e com um cheirinho bem gostoso. Esse daqui eu confesso pra vocês que eu não sei se tá disponível. Recentemente eu olhei lá no... no aplicativo e estava, só que vive, né? Saindo e volta, sai e volta, então eu não sei. Eu não olhei antes de fazer esse vídeo, mas deem uma olhadinha aí pra quem quiser experimentar. E se estiver disponível, experimentem, porque é um cheiro muito gostoso e vale muito a pena. Essa semana, tenho que mostrar um pra vocês também, que é um delicioso. Eu trouxe pra vocês o Bora Splash dele nos usados da semana e hoje eu trouxe o hidratante. Gente, Karité. Que cheiro bom. O Karité da Eudora, ele é perfeito, gente. Já falei. Já falei, mas vou falar de novo. Ele me lembra hidratantes caros. E o Karité da Eudora, deixa eu até mostrar a textura aqui pra vocês, ele não deixa a pele esbranquiçada. Eu me baguncei inteira aqui. Olha, a textura dele é um pouco mais densa. Só que eu não sei. Nossa, como eu adoro. Eu adoro esse hidratante. Gente do céu, que hidratante gostoso. A textura dele é um pouquinho mais densa. Você consegue ver por aqui. Porque tem alguns aqui que eles descem com facilidade, tá? Por isso que eu tô mostrando pra vocês. A pessoa vai falar, nossa, pode, mas é um hidratante. Ele não vai cair assim. Tem alguns que caem, tá, gente? A textura dele, vocês conseguem ver por aqui, ó. É uma textura mais densa. Só que mesmo sendo densa, ela não deixa a pele esbranquiçada. É como se você estivesse passando uma manteiga na sua pele. Você passa aquela manteiga e vai sumindo. É um cheiro maravilhoso. É uma textura deliciosa. Gente, experimentem o Carité da Eudora. Eu sempre falo dele aqui pra vocês. Experimentem. Dê uma oportunidade pro Carité da Eudora. Tem um cheiro muito gostoso, gente. Vale a pena. É um cheiro muito bom. É uma textura gostosa. Deixa a pele bem hidratada. Perfeito pro dia quente. Perfeito pro dia quente. Pra você que gosta de doces, você vai gostar. Pra você que não gosta, você vai gostar. Gente, vale a pena porque ele fica naquele meio termo. Ele tem uma vibe gelada, adocicada, alma escarada. Ele consegue misturar. Ele é camaleão. Vamos dizer assim. O Carité da Eudora, ele é camaleão. Ele tem essa vibe. Então, é muito gostoso e realmente vale muito a pena. O próximo que eu trouxe pra vocês é o Love Lily da O Boticário. O momento é esse. Pra você que gosta do Love Lily, o momento é agora. Love Lily é a cara do verão. Como assim, Polly? Se ele é romântico? Sim, ele é romântico. Eu sinto ele romântico. Só que ele é um floral rosado, atalcado e almiscarado. E ele vai te trazer conforto. Love Lily vale a pena, gente. E assim, eu vou ser muito sincera. Eu vou até mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não tô com sacanagem aqui. Os acetinados da O Boticário, antigamente, eles deixavam a pele esbranquiçada. Hoje em dia, não fica mais. Tá? Então assim, não tenha medo. Eu, na minha pele, é que vai muito de sensação, né? Vai muito de gosto. Mas eu não tenho problema algum em usar os acetinados da O Boticário no verão. Tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que acha eles muito densos, que deixam a pele grudenta. Gente, quando vocês acharem isso, tomem aquele banho bem gelado. Assim é que eu não sei, né? Eu vou dar uma dica que eu faço, mas eu não sei se todo mundo vai gostar. Tomem um banho gelado. Ou se você não gosta de banho gelado, vai naquele banho frio. Aquele banho levemente, sabe? Não é gelado nem quente. E lá, depois do banheiro, depois que você tomar banho, você já passa. Ele. Já passa na hora. E isso daí, pra você que tem problema, né? Pra você que tem esse problema de achar que ele é muito denso, vai te ajudar. Então você sai do banheiro e já passa ele. E pronto. Ah, o Boticário, eu acho que já fez um vídeo sobre isso, falando sobre isso. Pra você sair do banheiro e já passar o hidratante. Realmente vale a pena. Não é pra você passar dentro do banheiro, sabe? Lá no meio do banho. Não, não é isso. Pra você sair e antes de você passar a toalha, você já passa o hidratante. Aí depois você se seca normalmente, sabe? Realmente vai te dar essa sensação mais fresquinha. Pra quem tem esse problema de achar ele denso, tá? Se você tem esse problema. Se você não tem, que é o meu caso, eu passo de boa. Eu tomo meu banho, venho, passo ele e saio tranquilamente, tá? Mas com relação ao cheiro aí, eu acho ele muito a cara do verão. De dias quentes mesmo. Ele é levemente adocicado, só que ele é um doce sutil. A linha do Lili, ela não tá vindo, tipo, ela não é gourmand. Então é aqui, você vai sentir essa parte adocicada nos outros também, nos outros hidratantes. Só que não é gourmand, não é aquele que vai te incomodar. Então realmente vale a pena e eu indico muito pra vocês. E trouxe também o irmãozinho dele, gente, Lili Tradicional. Trouxe pra vocês no vídeo de usados da semana e sempre vou trazer pra vocês. Lili Tradicional é referência aí de cheiro de sabonete. Quem é que não quer ficar com cheiro de sabonete em dias quentes? Quem é que não quer ficar? Cheiro de banho. Gente, o Lili, eu não preciso falar nada, né? O Lili, sinceramente, ao Boticário está de parabéns. O Lili, eu acho que ele, eu não vou falar nunca, né? Nunca diga nunca. Vai que eu falo nunca e depois eles tiram do catálogo. Gente, vamos falar assim, eu acho que é o Boticário jamais, nunca diga nunca, jamais vai tirar do catálogo porque eu acho que é campeão de venda, gente. É maravilhoso e vale muito a pena. E por último e não menos importante, super a cara do verão, Pitanga Preta da Natura. Gente, sensação também maravilhosa. Olha isso. Os hidratantes dessa linha Ecos parece que eles são de água. Sabe quando você passa se eles já derretem assim com facilidade? É perfeito. E também é um cheirinho super tropical, Pitanga Preta, super tropical, super gelado, super gostoso. E a Natura também tem aqueles hidratantes que você coloca na geladeira. Inclusive, a Vera vai me mandar um que eu vou mostrar pra vocês. Eu queria que tivesse chegado a tempo de fazer esse vídeo, mas não chegou. Mas a Natura, eles têm aqueles hidratantes que você coloca na geladeira. Eu esqueci o nome agora, mas você coloca na geladeira e passa, e a sua pele fica geladinha. Gente do céu, vale muito a pena. Tem um lá que é manga e água de coco, manga rosa e água de coco, eu acho que é esse. Imagine aquilo na geladeira e você passa na sua pele, que delícia. Gente, vale a pena, tá? Todos os hidratantes que eu mostrei pra vocês aqui valem a pena, valem cada centavo e com certeza vão te trazer muito frescor pra esses dias quentes. Agora, vocês, deixem aqui nos comentários pra mim quais são os seus hidratantes perfeitos para dias quentes. Aqueles que têm trazido frescor pra vocês, que vocês gostam de usar, que traz aquela sensação geladinha e te ajudam bastante nesses dias. Deixem tudo aqui nos comentários porque eu já tô curiosa pra saber, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!